Imagina que você tá aí na sua sala, só que ninguém imagina que nessa sala tem uma passagem mega secreta Sim, uma passagem secreta com escadas e se você apertar nesse botão aqui você vai conseguir acessar as suas escadas E aqui você pode construir a sua famosa sala onde você vai colocar todas as suas riquezas, todas as suas armaduras e todos os seus itens importantes Ah, e se você quiser que ninguém fique sabendo que você tá aqui debaixo, é só apertar esse botão Que aqui na parte de cima não vai ter nem vestígio que você tá lá dentro Então nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer essa escada 100% automática e simples e fácil de fazer aqui pro Minecraft Bedrock, cara Ela é muito rápida, muito compacta e muito simples também Bom, aqui embaixo vocês conseguem ver o sistema de redstone dela Parece um pouco complexo, mas o tutorial passo a passo vai te ajudar a construí-la Não é tão difícil quanto parece e ela é bem legalzinha, vai Ter esse tipo de engenhoca aqui dentro da sua casa do Minecraft é o que faz o mundo do Minecraft ficar cada vez mais legal E pra você construir essa belezinha você vai precisar aqui de alavanca, 2 espectadores, 4 tochas de redstone, 1 pack de concreto, 3 escadas, 1 pack aí da tábua de pinheiro ou de qualquer outro material de construção, 3 lajes, 7 repetidores, 5 pistões, 9 pistões aderentes, 23 pó de redstone, 2 botões de pedra e 1 comparador de redstone E basicamente pra você fazer essa belezinha você vai precisar aqui de uma área de 4 por 6 Aqui onde a gente tem esse bloco é onde a sua escada vai ser construída Então no final das contas você vai vir pra cá, aqui vai abrir a escada e você vai descer nessa direção, beleza? Então isso vai te ajudar a alocar aí essa escada dentro da sua casa Nesse lado de cá, nesse bloco aqui do canto, você vai colocar um bloco de apoio Vou utilizar essa cor pra poder ficar mais fácil de vocês visualizarem Vamos colocar a nossa alavanca, ela é só temporária pra gente testar o nosso sistema Vamos pegar o repetidor, colocar um repetidor pra lá, um repetidor pra cá Vamos colocar um bloco, em cima desse bloco uma tocha Aqui a gente vai colocar outra tocha E aqui a gente vai colocar um bloco em cima Vamos colocar um pistão em cima desse repetidor Você vai ter que esgueirar pra poder fazer isso E agora aqui a gente vai colocar um pistão em cima dessa tocha E um outro pistão ali neste bloco, vai ficar assim Agora desse lado de cá a gente vai colocar um bloco, um repetidor, um bloco Headstone aqui, headstone aqui, repetidor mirado pra lá E por último um bloco, exatamente assim Agora desse lado de cá a gente vai colocar um bloco de apoio Uma laje, um bloco aqui na frente Vamos colocar um repetidor no nível 4 Pode headstone e aqui ó A gente vai colocar nosso pistão Só que a gente vai colocar ele dessa forma aqui ó Beleza? Então ele vai ficar bem junto daquele outro pistão que a gente colocou ali Desse lado de cá a gente vai colocar um pistão grudento aqui Outro aqui, opa tem que ser mirado pra cá Outro aqui e outro aqui E por último a gente vai colocar dois pistões aqui em cima Beleza? Então ó, certifique-se que ficou exatamente assim E pra poder fechar os pistões você vai vir aqui nesses dois de baixo E vamos colocar dois pistões aderentes mirados pra cima Agora aqui a gente vai colocar um repetidor no nível 3 Headstone Vamos colocar um bloco completo Um bloco normal Laje e um bloco normal E aqui a gente vai passar Pode headstone Beleza? Então se a gente vier nessa alavanca e ativar ó Vai pegar ali os três blocos Desativar Vai pegar esses blocos E vai puxar pra trás Então Agora desse lado de cá A gente vai pegar o espectador Vamos colocar mirado pra cá Um repetidor no nível 4 Um bloco E uma tocha de headstone Vai ativar ali o último pistão Agora se a gente retirar ó Vai acontecer isso E boa Vai acontecer isso aqui Tá certinho se a sua máquina estiver funcionando assim E pra gente testar A gente vai colocar Uma escada aqui Mirada pra cima Outra escada aqui E outra escada aqui Vamos apertar essa alavanca Maravilha Nossa escada ali tá certinho Agora vamos apertar essa alavanca de novo Maravilha Agora tá certinho Então você pode pegar aqui a sua tábua Ou o seu bloco de função Que você estiver utilizando E pode fechar esse sistema aqui ó Boa Até pra ninguém perceber que ele existe Maravilha E aqui ó Olha só que legal Ativou a alavanca Abriu Então aqui você pode fechar também Pra não ficar feio Você pode fazer um outro Uma outra sala aqui de baixo Beleza Ó Fechou Maravilha E Abriu Beleza Mas antes de continuar esse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E fazer parte dessa comunidade de Bedrock De segunda a sábado Tem vídeo saindo aqui Sobre curiosidades Novidades Teorias Tutoriais Tudo sobre Minecraft Bedrock Então me ajuda a alcançar a marca De 200 mil inscritos Porque pra cada inscrito Eu vou estourar Duas dinamites Se a gente conseguir alcançar essa marca Até o meu aniversário Dia 19 de abril Então chega aí E vem fazer parte dessa comunidade Com a gente E pra gente fazer a configuração dos botões Pra invés de você utilizar uma alavanca Você utilizar botões Você vai colocar um botão aqui Vamos vir na frente aqui Colocar uma laje Boa Podemos puxar duas tábuas Aqui a gente vai colocar Pistão aderente E a gente vai colocar Um espectador mirado pra lá Agora a gente vai vir aqui embaixo Vamos puxar dois blocos Vamos colocar Pó de redstone Desse lado a gente vai colocar A tocha de redstone Vamos pegar dois funis Vamos colocar um funil aqui Outro aqui Mirado nele Podemos quebrar esse Colocar mirado naquele ali Vamos colocar uma redstone E aqui dentro você pode colocar Qualquer item que você quiser Tem que ser apenas um item Senão não vai funcionar Vamos tirar aqui nossa alavanca Vamos colocar aqui ó Um bloco de apoio Outro bloco aqui embaixo Vamos pegar o nosso comparador Vamos colocar aqui E por último vamos colocar Um pó de redstone ali Maravilha ó Então desativou E agora Boa Ativou aqui as nossas escadas Mais uma vez Desativou ali as nossas escadas Então já tá funcionando O botão aqui de baixo Peraí que meu toque tá Boa Agora sim tá bonito Infelizmente Esses pistões aqui Eles vão ficar aparentes Galera Não tem muito o que você fazer Aqui nesse caso Agora se você quiser Por exemplo Colocar um botão aqui em cima Escondido em algum lugar Você vai fazer o seguinte Tá Eu vou colocar nesse canto de carro Você vai colocar aqui um bloco Em cima desse bloco Você vai colocar o seu botão Boa Aqui você vai puxar Um Dois Mais pra baixo Tem que tomar cuidado Pra não entrar em contato Com aquela redstone Então você vai ter que puxar Assim Vamos puxar até aqui E aqui a gente vai Colocar Redstone agora Então pode colocar Redstone Até esse pistão ali Quando eu apertar no botão Vai funcionar certinho Aqui também Se eu entrar Apertar o botão Vai funcionar certinho E a mesma coisa Se eu quiser sair Então é isso galera Essa foi a escada escondida Pra você colocar aí No seu mundo do Minecraft Bedrock Não se esqueça de deixar o seu like Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até o próximo E tchau